Aprenda a ouvir Apocalipse capítulo 2 versículo 29 Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A audição é um dos cinco sentidos do ser humano e por meio dela percebemos e entendemos o que acontece ao nosso redor. Com sons e ruídos, em nossos dias aprender a ouvir é uma virtude, pois estamos mais condicionados a falar, falar e falar. Porém ouvir nos leva a compreender o que está acontecendo à nossa volta. O apóstolo João nos adverte a prestarmos mais atenção no que o Espírito Santo fala, porque isso fará uma grande diferença em nossas vidas. O Espírito Santo tem falado conosco, porém estamos sempre agitados como Marta e não paramos como Maria. Para ouvir a voz do Mestre, e essa será sempre a melhor parte. No dia de hoje, pare, nem que seja por alguns minutos, para ouvir a voz do Espírito Santo. Você verá que a paz, a alegria e o ânimo invadirão o seu ser e lhe trarão consolo. Ouça o que o Espírito Santo tem a lhe dizer, obedeça-o e pratique as suas orientações. Assim você viverá em paz e em segurança, debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a aprender a ouvir mais e falar menos. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.